Vai mudar, com o Mário Cobas tudo mesmo vai mudar Chega de cor central, colarinho branco, meu carinho de palco Essa é o teu nação, Mário Cobas, nosso amor é verdadeiro Mário Cobas, pela vida desse chão, peço o povo brasileiro Como todos no amor, Mário Cobas, nosso país irá Mário Cobas me mexer sem ter senhora, se saberá o que será O Brasil levanta a mão, exige com muita urgência Um homem de pulso forte, de cultura e competência Um cidadão valoroso, Fernando Henrique Cardoso, nas rédeas da presidência O seu plano para o povo trouxe progresso e mudança Não trouxe congelamento, nem sequestrou a poupança Quem é pai de um plano desses tem apoio e confiança O real é muito mais que um dinheiro É um fio de esperança da nossa gente É um plano que eu tenho certeza Foi feito com clareza pra ajudar a nossa gente É por isso que o campo com seu canto Apoia o plano real Nascido da firmeza de Fernando Henrique É do povo É patrimônio nacional 45, voto 45, Fernando Henrique pra avançar essa nação Eu já vi meu primeiro emprego Pros trabalhadores, treinamento e requalificação Apoiar a pequena e média empresa Investir na agricultura, mais emprego pra nação 45, voto 45, aperte o 4, aperte o 5 E com firme no botão ou com o dia até 6 Passa o X no quadradinho Fernando Henrique pra avançar essa nação Levanta a mão e vem com a gente Vamos seguir nosso caminho Pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo do correndo Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou brasileiro E vou com o Ciro Quero mudar meu Brasil Eu desafio você Com a força do meu repente Quem fez mais que José Serra Não sou de pela gente Fez o genérico Fez a força alimentação Os agentes de saúde Trouxe vacinação Cuidou dos nossos meninos Fez muito por nossa terra Começo com muito orgulho Sou nordestino e Zé Serra Sou nordestino e Zé Serra Eu sou, eu sou Sou nordestino e Zé Serra Eu sou, eu sou Sou nordestino e Zé Serra Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, caixa 2 e sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula Opeira foi nos caçar Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Mude de presidente SDB PFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Só vi corrupção, é Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Do brasileiro andar pra frente Aproveitar tudo que conquistou A maré boa, vem aí O que tá bom não vai parar Até porque já começou há muito tempo E veio pra ficar Brasil José Serra Vem pra isso Tem talento e compromisso Tem história pra provar Ó meu Brasil Brasil Pra cuidar da nossa gente Vou de Serra presidente Ir em frente sem parar O que é o periente Já provou que é capaz Será nosso presidente Para fazer muito ou mais Como Serra presidente É segurança nas cidades É certeza de trabalho E pra nós felicidade É Serra Pra nossa vida melhorar É Serra De coração eu vou votar É Serra Quem tem história pra contar É Serra O presidente pra mudar Um novo Brasil pra gente Decente Maduro Caminhando diferente Pra frente Seguro Acorda o país inteiro Avisa o povo nas ruas Levanta Brasil Guerreiro Vem junto Que a pátria é sua A força que o Brasil Precisa Chamou Aé 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 Aécio Eu vou A força que o Brasil Precisa Chamou Aé 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 Aécio Eu vou Arrumou Minas Gerais Foi além Fez muito mais Devolveu a esperança É Enfrentou Não teve medo Criou novas soluções Trouxe um tempo de mudança Encontrou novos caminhos Transformou o seu estado Fez de um jeito diferente Ele sabe o que dá certo Quero a Aécio No comando Pra um Brasil Melhor pra gente Dos cantos do Brasil Nasceu um sentimento Que nunca se viu Seguiu militar Todos juntos Pra mudar É agora A guerra De nos unir Somos Brasil Bolsonaro De sua norte O filho teu Que não foge A luz Que não teme a morte Somos iguais Bolsonaro De leste a oeste Somos irmãos Somos Bolsonaro Somos 17 Você não sabe ainda Não decidiu em quem votar Pare e pense com cuidado Não é hora de arriscar Ouça a voz do coração Aperte o 1 Aperte o 2 Bote Ciro Presidente Pra não se arrepender Depois Nem A Nem B É C De Ciro Nem A Nem B É C De Ciro 12 Vai continuar O auxílio Brasil De 600 reais Pra população Vai continuar O governo honesto Que não dá moleza Pra corrupção Vai continuar A verdade Vence na mentira Com as bênçãos Do Criador Vai continuar Gasolina barata É o emprego Voltando pro trabalhador Liberdade e esperança Para o bem da nossa gente O futuro mais seguro É Bolsonaro e presidente Tá cansado dos mesmos de sempre De seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Tá cansado dos mesmos de sempre De seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Saber Que um rouba mais faz E o outro Esse rouba sem fazer Isso você não vai querer No pé dá um tremendo tiro Então Agora tenha certeza Tá na hora de olhar pro Ciro Agora tenha certeza Tá na hora de olhar pro Ciro